A Rádio Comercial volta a dar atenção ao que de melhor se faz no nosso país. Hoje damos atenção a uma iniciativa interessante no âmbito da segurança pública. No norte do país, Firmino Lubato, bom dia, fale-nos do seu trabalho. Bom dia, olhe, eu tenho uma vida bastante interessante, na medida em que eu sou Jedi e um Fafi. Mas espera aí, Jedi como os da Guerra das Estrelas? Tal e qual, só que um Fafi. Então, mas quais são as suas funções, ao certo? As minhas funções são exatamente iguais às dos Jedi dos filmes. Portanto, sou um guardião da paz e da justiça e a minha missão é impedir os conflitos e a instabilidade política. Em Fafi, eu atuo sobretudo ao nível do furto de galinhas. Mas há mais Jedi em Fafi ou é só o Firmino? Que eu saiba, sou só eu. Não só em Fafi, mas em todo o Entredor e Minho. Mas futuramente, quando a humanidade tiver colonizado outros planetas, vai dar jeito a minha especialização em furto de galinhas. Eu acredito que sim. Olha, furtaram galinhas no planeta Zolnex 3. Chama-o Firmino. Exato. O Firmino tem um sabre de luz? Tenho sim. Com aquela lâmina de plasma? Não. A minha não é a de plasma. Que eu corri as drogarias todas. Não só em Fafi. Cheguei a ir a drogarias em Braga mesmo e não tem plasma. De maneiras que o meu sabre de luz é um pau de marmeleiro. Bem encebado, primeiro bem encebado com mel e depois vou aos cagalumes. Quer dizer pirulampos, não é? Exato. Fico com o pau cheio de cagalumes e fica igual ao sabre de luz, igual. De maneiras que só sou, isto é o problema, só sou Jedi durante a noite. Durante o dia sou um indivíduo que tem um pau cheio de bichos. Tipo, pronto, um género de um pauliteiro de Miranda, mas em porco. Então, em que é que consiste a atuação do Firmino? Minha senhora, eu sou um Jedi que gosta de fazer a ronda das capoeiras. Outros Jedi, pronto, terão outros métodos. Não, 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 não sabe? A maior parte dos Jedi... Desculpa, o Firmino. A maior parte dos Jedi, é como se é como o Firmino, anda com as capoeiras sempre debaixo do olho. Isso é natural, porque é onde os gatunos nos atacam. Ainda há dias, eu apanhei um que estava escuro e eu ouço barulho na capoeira do Azevedo. Vejo um bulto e dou-lhe com o meu sabre de luz nas ventas. E viu quem era? Não, estava escuro. Até não apanhou o bandido. Poxa, calma. Que há um snack bar, no centro de Fafi, onde a malta se costuma juntar. E eu chego lá e digo, piste, quem é que andou aqui a furtar galinhas? E eles, ah, então, não sei de nada. E eu, não, de vós andou de roda da capoeira do Azevedo. E eles, não, não. E eu, ah, é. Ora, apaguei lá as luzes do snack bar. E eu chego ao pé do Martins e digo, ó Martins, como é que tu não andaste de roda da capoeira do Azevedo se tu tens uma fila de 5k galumes na testa? Foi a ti que eu dei com o sabre de luz. Nas trombas. E digo para o Luís que a GNR, Luís, que a força esteja contigo. Prende o Martins, faz-se agora. E o Luís? O Luís disse, agora não que estou a beber uma mini. Enfim, coisas que o Obi-Wan Kenobi não tem de aturar. A Michordia Temáticas é uma oferta continente. Faça render a sua Páscoa até à última amêndoa. Como fã da Guerra das Estrelas, considero este o melhor texto que já se fez sobre a Guerra das Estrelas. O que é? Tu tens sempre curiosidade sobre o que é que lhe inspira, não? Se estiveste a ver os filmes da Guerra das Estrelas, eu... Não, domingo à noite, bebo um bocado. Não, domingo à cidade. Não, domingo à cryptocurrency, quero ver as Fluminas. Não, domingo a 10 Katie, quero ver os filmes da Terra.